Bom, vamos seguir falando sobre esse assunto, sobre essa participação pessoal do presidente Lula na reunião do BRICS. Ele vai participar agora por videoconferência após ter sofrido um acidente, que vai falar que vai atualizar para a gente isso. É o meu amigo Leandro de Souza. Leandro, seja bem-vindo, amigo. Boa tarde para você. Satisfação recebê-lo aqui no canal Agromais. Como fica então a participação do presidente brasileiro, agora, aqui do Brasil, mas até uma comitiva que vai ser liderada pelo ministro. Pois é, Tiago, o presidente Lula, que não pôde viajar em razão desse acidente, desse evento que aconteceu durante o fim de semana, o presidente, então, foi orientado pelos seus médicos, foi proibido pelos médicos de não viajar, porque, segundo o ministro Alexandre Padilha, que a gente acabou de ouvir, o presidente não poderia se submeter a uma viagem longa, como é o caso da ida até a Rússia, são muitos quilômetros, e, além disso, também trabalhar em fuso horário distinto. Isso tudo poderia impactar na saúde do presidente da República. Ficou acertado, então, que o presidente fará uma participação por meio de videoconferência, lembrando que ele é o único presidente atual que esteve na fundação desse grupo em 2009. Lembrando que, na época, o Vladimir Putin, que é o atual presidente da Rússia, ele era, então, na oportunidade, primeiro-ministro, não ocupava o cargo de presidente. O presidente Lula orientou e vem mantendo contato, segundo o Palácio do Planalto, vem mantendo contato constante com o embaixador brasileiro, chefe da diplomacia, o chanceler Mauro Vieira, que defende os interesses do Brasil lá naquele evento. Houve aí um indicativo de que o Brasil não aprovaria o ingresso da Venezuela dentro do chamado grupo dos BRICS, que é um grupo que vem crescendo bastante, e, inclusive, vem protagonizando até mesmo a atenção de outros blocos econômicos em relação a este bloco, que tem, por exemplo, a China como, certamente, um dos principais líderes econômicos nesse processo. A China, inclusive, que, de alguma maneira, lidera o chamado Cinturão e Rota, que é a chamada Rota da Seda, a nova Rota da Seda, em que faz investimentos distintos, por exemplo, de outros países, que, naquele caso, por exemplo, dos Estados Unidos, os investimentos em infraestrutura acontecem por meio de financiamento. Enquanto que a China, ela mesma faz o investimento no país com recursos próprios. O caso aconteceu agora com a construção de um novo porto no Peru. E o presidente Lula e o presidente chinês, o Xi Jinping, devem visitar, inclusive, esta nova obra lá no Peru, quando, na oportunidade, o Xi Jinping vier ao Brasil por ocasião da reunião do G20. Mas, no que diz respeito a essa reunião aí dos BRICS, o Brasil mantém a sua posição, sobretudo, no que diz respeito ao financiamento dos países em desenvolvimento, o que é feito, por meio, inclusive, deste movimento que é feito pela Rússia. Lembrando que o Brasil estuda, sim, aderir a esse movimento, mas eu já trouxe a informação para você que as autoridades brasileiras buscam identificar qual o melhor momento, exatamente, para evitar que haja a disputa política, que essa disputa política venha, de alguma maneira, a interferir neste processo. Porque, é claro, naturalmente, a oposição vai usar a China, que é um país tecnicamente comunista, que tem como sua principal orientação política uma planificação da sua economia. No entanto, ela faz um movimento de expansão, e isso poderia ser utilizado politicamente, sobretudo, nas eleições municipais que passaram. O governo brasileiro estuda o melhor momento para anunciar essa adesão. A gente fica, naturalmente, acompanhando como está a evolução do processo lá na Rússia, sem a presença do presidente brasileiro, que, segundo o ministro Alexandre Padilha, vai ter as suas posições defendidas pelo ministro Mauro Vieira. Volto com você aí no estúdio, então, Tiago. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, fez um pedido também para o Ministério da Fazenda para flexibilizar as operações de crédito rural em áreas desmatadas. O que você pode adiantar para a gente desse pedido do ministro Fávaro? Olha, Tiago, só para a gente relembrar do que aconteceu, o Conselho Monetário Nacional, que é formado pelo presidente do Banco Central, pelo ministro da Fazenda e também pela ministra do Planejamento, a Simone Tebbi e o ministro Fernando Haddad, publicaram uma resolução, a número 5081, em 2023, e essa resolução trouxe embargo para quem tivesse algum tipo de identificação de crime ambiental cometido nas suas propriedades. Até então, valia a regra que era o seguinte, estava vetado o crédito rural para aquelas áreas, para aquele polígono no qual houvesse a interdição, ou seja, o embargo. Então, por exemplo, houve desmatamento sobre aquela área desmatada ilegalmente, haveria então o embargo, não seria liberado o recurso financeiro por meio do crédito rural. No entanto, essa resolução, ela estabeleceu que fica embargada toda a propriedade. Portanto, o proprietário, o produtor, ele não pode acessar o crédito rural caso não faça a recuperação daquela área, caso não chegue a um entendimento a respeito de uma recomposição daquela floresta. No entanto, recentemente, o Ministério da Agricultura enviou um pedido ao ministro Fernando Haddad, ministro da Fazenda, para que houvesse uma reconsideração a respeito dessa resolução. Qual seja, para que o embargo, ele prevalecesse apenas sobre a área onde houve o crime ambiental, para aqueles produtores que já tiveram o TAC, ou seja, o Termo de Ajustamento de Conduta, assinado para a recuperação da área, não fosse aplicado sequer nenhuma norma. E aquelas áreas no qual houve o desmatamento, sendo uma área pública, sem que houvesse a destinação anterior, ou seja, se é uma área privada, área de produção, se é uma área de preservação ambiental, ou se é uma área indígena, para aquela propriedade, para aquele estabelecimento, para aquele imóvel, não houvesse também a aplicação dessa resolução, ou seja, da suspensão do acesso ao crédito rural. Esse foi o pedido feito pelo Ministério da Agricultura ao Ministério da Fazenda. Eu busquei a informação junto ao Ministério da Fazenda, se já existe uma definição a respeito desse assunto, eles me informaram que não vão comentar sobre o pedido feito pelo Ministério da Agricultura para flexibilizar, mas eu também tive acesso a uma importante autoridade ambiental, e essa sim vai dar opinião a respeito do assunto. Como ela pediu, essa pessoa pediu para que não fosse, para que fosse uma conversa reservada, para que não fosse revelado, na verdade, quem é a pessoa, naturalmente, porque estava falando sobre sigilo, ela me disse o seguinte, que a medida a ser defendida pela área ambiental do governo, ela é de que não haja a flexibilização. Inclusive, segundo essa pessoa me informou, quem está, na verdade, embargado, pois desmatou ilegalmente, eu até anotei aqui a frase dessa pessoa, precisa se regularizar e, assim, voltar para o mundo das pessoas passíveis de financiamento. Segundo esta mesma pessoa, não é possível você liberar apenas a metade do financiamento. E se depender da área ambiental do governo, esse decreto será mantido. O mapa me enviou uma nota afirmando, confirmando, portanto, o envio do ofício, pedindo a flexibilização da resolução, e disse que o objetivo desse ajuste é alinhar a medida ao arcabouço legal vigente, sem comprometer a sustentabilidade ambiental ou o esforço das políticas públicas para conter o desmatamento ilegal. O fato é que isso está gerando, sim, uma discussão interna dentro do governo e, neste momento, se eu puder fazer uma avaliação a respeito das posições do Ministério da Fazenda, da área ambiental e mesmo da área produtiva, ou seja, do mapa, a gente pode dizer que a tendência, neste momento, é que não haja a flexibilização da resolução do Conselho Monetário Nacional permitindo o acesso dos produtores que tiveram o embargo decretado por força de a definição do crime ambiental, ou seja, do desmatamento irregular daquelas áreas. Eu volto com você aí no estúdio, Tiago. Leandro, para a gente finalizar, tem alguma informação também relacionada ao pacote de corte de gastos do governo? Já saiu alguma coisa por aí? Olha, Tiago, o desafio é grande. O governo vai ter que encontrar medidas para cortar entre 30 e 50 bilhões de reais no orçamento. A ministra Simone Tebbit já adiantou, de alguma maneira, que, por exemplo, aquele indexador que é a inflação e mais o crescimento do PIB, ou seja, que garante um aumento real para o salário mínimo, isso não será mexido. E, por consequência, as aposentadorias também não serão mexidas. O fato é que o governo deve apresentar, assim que passar as eleições, um pacote ao Congresso Nacional. O que eu consegui levantar até agora? Esse pacote, para, de alguma maneira, conter os gastos públicos, ele, no caso, o pacote, não deve vir de uma maneira muito robusta. Parte virá ainda em 2024, para ser analisado no ano de 2024 e também no ano de 2025, e outra parte será enviada pelo governo ainda durante o ano de 2025. Mas ele não deve ser muito amplo, exatamente porque ainda há dúvidas em relação a quais áreas deveriam, de fato, ser afetadas. Uma coisa é certa, a questão, por exemplo, do benefício que é dado, como, por exemplo, o abono salarial, esse deve estar na mira, sim, do governo federal. Mas o presidente Lula já indicou que não quer mexer, por exemplo, em programas sociais, mas também garantiu que não vai enviar para o Congresso Nacional proposta para aumentar esses gastos, para aumentar os programas sociais. O que significa dizer que, de alguma maneira, ele deve conter os gastos com medidas que sejam menos profundas no que diz respeito a esse cortar na carne, ou seja, que é cortar exatamente dentro dos programas sociais, o que afetaria naturalmente o impacto, sobretudo, naquela base que o governo procura estar mais próximo, que é exatamente aquelas pessoas mais pobres aqui no Brasil, que o presidente Lula faz um discurso no sentido de se aproximar mais dessa população. O governo ainda precisa encontrar um meio termo para poder encaminhar para o Congresso Nacional exatamente o tamanho deste pacote que não vem a ser tão profundo. E a gente tem que lembrar uma coisa, logo ali na frente, a partir de meados do ano que vem, já se vai começar a discutir exatamente quem será o sucessor do presidente Lula, ou se ele vai concorrer, de fato, à reeleição. E aí, naturalmente, vai ter um impacto essa discussão aí, os códigos que deverão ser feitos terão um impacto sobre quais medidas serão encaminhadas pelo governo federal. Ele tem que ter um equilíbrio na percepção de algumas pessoas, os articuladores políticos aqui no Palácio do Planalto. Tem que sinalizar para o mercado que o governo, de fato, tem a intenção de conter os gastos públicos e também, ao mesmo tempo, mostrar que não vai afetar as políticas públicas. De fato, é um cálculo difícil de ser feito neste momento se a gente olhar para o calendário eleitoral ali na frente. Se tudo tiver que ser feito em 2025, os analistas políticos entendem que ainda é possível avançar nesse ponto no ano que vem. No entanto, caso não seja possível aprofundar esses cortes em 2025, é muito pouco provável que isso avance em 2026, exatamente por causa do calendário eleitoral que tem ali na frente as eleições gerais, incluindo a eleição para a presidência da República. É uma tarefa complicada, difícil, mas a ministra do Planejamento já adiantou. Programas que são caros para o presidente da República, como, por exemplo, o Fome Zero, o programa de alimentação escolar, e o indexador do salário mínimo, portanto, aquele também impacta nas aposentadorias, esses estão fora. Os técnicos do Ministério do Planejamento estão fazendo um exercício grande ali para apresentar alguma medida que seja para, de alguma maneira, agradar, atender a expectativa do Congresso Nacional, que tem reclamado que o governo tenha adotado medidas apenas para aumentar a arrecadação e, em contrapartida, não apresenta nada para conter os gastos públicos. Então, vai ter que enviar uma proposta que sinalize a intenção de conter os gastos, mas que não venha de uma maneira tão profunda como é a expectativa do próprio mercado. Eu volto com você, Thiago, aí no estúdio. Certo, Leandro. Obrigado por suas informações. Espaço aberto para você. Qualquer novidade, você volta e atualiza para a gente direto do Palácio do Plano Alto.